Com a atualização, a coordenadora geral do programa Nota Paraná, Marta Gambini, está visitando alguns municípios do estado para uma conversa com representantes das entidades sociais sobre a novidade do programa. A nova regulamentação veio para facilitar as doações. Agora os consumidores podem doar notas fiscais a entidades de forma automática. Todos os meses as instituições digitam milhares de notas, 20 milhões de notas fiscais e nós pretendemos com a doação automática que elas tenham menos trabalho na captação de notas e que o consumidor que não consegue resgatar o seu prêmio, seja porque tem uma dívida com o governo, não consegue resgatar o crédito, ou seja porque ele não atinge 25 reais, não tem conta bancária, não tem um veículo para transferir esse valor para o IPVA, ele poderá vincular o seu CPF a uma instituição da sua cidade ou da cidade de sua preferência e assim toda vez que ele colocar CPF nas compras esse crédito e os bilhetes dos sorteios serão gerados para aquela instituição que ele deseja beneficiar. O programa tem cadastradas 1.719 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego em todo o estado. Há exemplo da ONG Remanso da Pedreira de Pato Branco e a entidade Guarda Mirim de Dois Vizinhos. O Nota Paraná vem contribuindo de uma forma bem bacana e importante, então nós sabemos que manter uma entidade hoje sócio-educativa e sem fins lucrativos precisa dessa captação de recursos. Hoje o Nota Paraná está dentro da nossa captação de recursos muito importante e muito necessário, então hoje eu não vejo, acredito, as entidades sem esse apoio, esse aporte do Nota Paraná. Consumidores do Paraná podem doar as notas fiscais para uma única entidade por vez. O consumidor pode alterar a instituição sempre que ele desejar, diretamente no site, no sistema Nota Paraná. Essa doação pode ser feita uma única vez para uma entidade durante o período que ele quiser. Se ele quiser trocar a entidade é só entrar no sistema novamente e marcar uma nova instituição e assim ele pode também cancelar a doação automática. A mudança traz mais segurança, segundo a coordenadora. É mais seguro porque as entidades terão que convencer os consumidores, fazer esse trabalho de divulgação para que o consumidor saiba como fazer a doação automática sem ter que a instituição digitar a nota fiscal. Quem ainda não fez adesão ao programa pode fazer a qualquer momento, através do site notaparaná.pr.gov.br. E aí E aí E aí